Agora olha só porque os motoristas de Igaratinga estão na bronca. A ponte sobre o rio São João em Igaratinga desabou e ainda gente não tem previsão de início de obras no local. Outra ponte estava sendo usada como alternativa de acesso, mas agora ela também foi interditada. Os moradores e motoristas estão apreensivos porque o desvio ficou muito maior. Cerca de 400 pessoas vivem na comunidade de Campo Alegre e grande parte da população trabalha em Igaratinga ou depende da cidade para fazer compras ou buscar por auxílio médico. O problema é que para chegar em Igaratinga está mais difícil depois que essa ponte sobre o rio São João desabou. Tem alunos que vai estudar lá, precisa de remédio, ir para o Pará de Minas, que a maioria das pessoas vai para o Pará de Minas. Muita gente trabalha lá, a maioria das pessoas trabalha em Igaratinga. Nessa outra estrada, utilizada pelos moradores como acesso alternativo à Igaratinga, também há uma ponte sobre o rio São João. E agora ela também foi interditada. Agora aumentaram mais de 4 quilômetros para poder estar chegando em Igaratinga. Tem muita gente que precisa de consultas em Pará de Minas e muita gente pega remédio lá. Tem crianças que aumentaram mais de uma hora mais ou menos para eles poderem acordar para estar indo para a escola, pegar uma van, dar a volta até chegar em Igaratinga. Então fica muito longe. De acordo com a prefeitura, essa ponte foi construída em 1930, ou seja, tem 93 anos. E de acordo com os moradores aqui da comunidade, a última grande reforma na estrutura foi na década de 1980. A decisão de interditar a ponte foi do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que alegaram que a estrutura corre risco eminente de entrar em colapso, ou seja, pode cair a qualquer momento. Isso é sinônimo de prejuízo para muitos produtores rurais. É granja, é areia para sair, é argila, nós estamos tudo parados, caminhão de leite. Choveu, acabou, porque você encosta no barranco, vai ter que arrumar um trator para arrastar. Tem um alternativo, você ir para São Gonçalo. São Gonçalo você vai dar 80 quilômetros de volta para chegar na 262. E apesar da interdição feita com esse monte de terra, motociclistas ainda se arriscam passando pelo local. Sem as duas pontes, a população pede uma providência urgente. A gente está pedindo isso aí, que eles entrem com providência o mais rápido possível para dar uma solução para nós aí, porque nós estamos amecidos da situação aqui. Que situação, hein, gente? Olha só, os motoristas estão sem local direito para passar, com um desvio maior, gira em torno de 5, outras pessoas falam 8 quilômetros, ou seja, aumenta ali o tempo também para chegar ao destino e aumenta também a despesa. O Tiago Carvalho está na redação e tem informações para a gente. Tiago, o que a Prefeitura falou sobre essa situação por lá? Denise, permita só explicar um pouquinho antes. Esse desvio que o pessoal fala, o que acontece? Carro de passeio, inclusive, passa nesse desvio. Mas caminhões que estão transportando produção, assim, caminhão leiteiro, então esses veículos mais pesados não conseguem passar por esse desvio, eles têm medo de fazer esse trajeto, porque a estrada é muito ruim, perigosa, e quando chove fica praticamente inacessível. Aí eles têm que ir lá em São Gonçalo, por isso, às vezes, se você falar, aumentou 4 quilômetros, de fato aumentou 4 quilômetros para quem está de moto, para quem está de carro, mas essa produção agrícola precisa ir lá em São Gonçalo, dar uma volta muito grande. Desde quando houve a interdição dessa ponte em São Gonçalo, nós entramos em contato com a Prefeitura, em São Gonçalo não, perdão, em Campo Alegre, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Garatinga para falar a respeito disso. Conversei com o secretário de administração, inclusive agora há pouco por telefone, o Elton Lima, e ele falou comigo assim, Tiago, olha, é uma recomendação do Corpo de Bombeiros e de um engenheiro que foi contratado pela Prefeitura de Garatinga, porque a ponte corre, de fato, um risco eminente de entrar em colapso, e se estiver passando um caminhão, se estiver passando um carro na hora, é muito arriscado. A parte de baixo do tabuleiro dessa ponte de arcos, ela está totalmente danificada, então assim, é muito frágil mesmo, e tem gente se arriscando, passando de moto lá, o que deixa a situação perigosa, porque tem um monte de terra que não deixa o carro, o caminhão passar, mas as motos estão passando por cima desse monte de terra. O que eu conversei com o Elton, que é o secretário de administração, e o que ele disse? Com relação à ponte na MG 430, aquela ponte maior que desabou, essa aí que a gente está mostrando, essa Prefeitura de Garatinga não pode fazer nenhuma intervenção, porque se trata de uma rodovia estadual. É uma obra, então, que precisa de uma intervenção do governo do Estado. A Prefeitura está em busca de recursos também, procurou o governo do Estado para conseguir recursos para resolver essa questão. E já essa outra ponte, a ponte de arco, que foi interditada na segunda-feira, essa sim a Prefeitura pode fazer uma intervenção, porque é uma ponte do município. Só que a Prefeitura de Garatinga está em busca de recursos, está procurando recursos junto ao governo do Estado para conseguir fazer também uma obra no local. Ou seja, por enquanto, é a busca ainda por recursos para conseguir resolver o problema. E aí os moradores vão continuar nessa peleja. No caminho mais curto, que é o de 4 quilômetros, chove e não passa caminhão, e a alternativa é dar um retorno, fazer uma volta muito grande, passando por São Gonçalo para acessar a Garatinga, Pará de Minas. Essas são as informações que a gente tem da Prefeitura, Denise, com relação a essa questão da ponte. Uma, o governo do Estado é que tem que mexer, a outra é a Prefeitura, e eles estão em busca de recursos para conseguir fazer uma obra ali. É começar do zero, essa ponte não tem como recuperar, não precisa ser engenheiro para ver isso, só de chegar lá e ver a estrutura, não dá para aproveitar. Ou seja, Tiago, nem um jeito, nem de outro, os moradores e motoristas vão ter que esperar. Infelizmente, nós vamos continuar acompanhando e cobrando também uma rápida solução. Muito obrigada, Tiago. Obrigado.